7 horas e 19 minutos, alô dois anjos, obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral da TV Atalaia, TV do Sérgio Panos e agora é hora do Giro Atalaia 360. Estúdios da Rádio Transamérica, Sistema Atalaia de Comunicação com Luiz Carlos Foca, o que estará acontecendo lá agora, vamos acompanhar. Não entrega. Doutor, me permita, porque a gente vai participar agora da TV Atalaia com meu amigo Fábio Henrique, direto do Balanço Geral Manhã. Meu querido Fábio Henrique, já é quinta-feira, final de mês, quase final de semana, rapaz. Semana passou assim, ó, no piscado de olhos, hein? Bom dia pra você, Foca, bom dia, Dilson, bom dia, Helder, sua equipe. Você está entrevistando aí, salvo engano, o advogado, delegado, aposentado, Gilberto Passa, quem quero cumprimentar também. E hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, já estamos na expectativa da sexta. Aliás, viu, Foca, eu postei agora no Instagram, faberrico.se, e mostrei aqui na TV Atalaia. Sim. Está chamando muita atenção. Você sabia que na Eslovênia existe uma praça que foi inaugurada agora? E meu desafio é o seguinte, qual é o prefeito que vai construir uma dessa em Sergipe? Sabe o que é que tem na praça, não? Sabe o que é? Me conte aí. O que tem na praça são bicos de distribuição gratuita de cerveja. Você vai pra praça, leva seu caneco, lava seu caneco e tem distribuição gratuita. Não teve um prefeito aqui, foi pra Finlândia estudar como é que faz a educação lá? Então essa é na Eslovênia. Isso. Já pensou uma praça dessa aqui, não? Olha, eu já conheço, eu conheço alguns prefeitos que já estão interessados. Prefeitos que a gente não pode falar no ar, né? Que é bom de copo, que é bom de caneca, de chope, que com certeza vai implementar nas suas respectivas cidades. Ah, e o prefeito que montar uma praça dessa ganha a reeleição. Agora, ele com certeza vai ser o primeiro a tomar, hein? Não, o prefeito que montar uma praça dessa ganha a eleição, a reeleição, né? Já imaginou a fila e a gente ia morar na praça, né? Sem dúvida. Vai ser com certeza o político mais popular do Estado do Segipte, viu, Fabio Henrique? Muito bem. E o que é que você tá tratando hoje aí na Transamérica? O que é que temos de novidades hoje aí na Transamérica? Meu caro Foca. A gente tá aqui entrevistando o doutor Gilberto Passos e daqui a pouco a gente vai tá promovendo um debate entre essa descriminalização, perdão, do aborto até a décima segunda semana de gestação. De um lado, Lúcio Flávio, do outro, Demétrio Varjão, né? Cada um trazendo o seu ponto de vista. Estamos entrevistando o doutor Gilberto Passos a respeito dessa situação da Select, da JR Investimentos, enfim, a gente vai tá continuando esse bate-papo aqui através da Transamérica. Forte abraço pra você, Fabio Henrique. Bom trabalho, bom dia. Ok, bom dia, Luiz Carlos Foca, ao vivo, Estúdios da Transamérica. Transmita meu abraço aí pra o delegado aposentado, meu amigo Gilberto Passos, hoje advogado. Obrigado, Foca. Obrigado, Edilson. Estúdios da Transamérica FM, 7 horas e 22 minutos agora. E você sabe que hoje é quinta-feira.